Parabéns, 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 quem será? Com quem será? O quem será que Mateus vai cantar? Vai defender, vai defender, vai defender Se a Maclara vai querer Ela aceitou, ela aceitou Primeiro com seus filhos e depois se separou Parabéns, 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 parabéns O quem será? O quem será que Mateus vai cantar? Vai defender, vai defender Vai defender, se ela não vai querer Se ela aceitou, se ela aceitou Se tiveram todos os filhos e depois se separou Parabéns, 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 parabéns O quem será? O quem será que Mateus vai cantar? Vai defender, vai defender Vai defender, vai defender Vai defender, se ela não vai querer Se ela aceitou, se ela aceitou Se tiveram todos os filhos e depois se separou Parabéns, 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 parabéns O quem será? O quem será? O quem será? O quem será que Mateus vai cantar? Vai defender, vai defender, vai defender Vai defender, vai defender Se ela aceitou Se tiveram todos os filhos e depois se separou Para sorrir o que será, quem será que vai cantar, vai rever, vai rever, vai rever, vai rever, se o amor vai querer. Ele aceitou, quando ele aceitou, tiveram muitos filhos de abertura. Para sorrir o que será, quem será que vai cantar, vai rever, 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 ela aceitou, ela aceitou, tirou muitos filhos e depois se separou. Agora! Júnior! Júnior! Apaga a velhinha! O meu já está pagando! É o meu! O que eu disse? É o meu! É o meu! O que eu disse? É o que eu disse? Eu apaguei o meu! O meu já está comendo e eu pedi festa! Eu pedi e você? Você está me tocando aqui? É! É! Eu não tenho não! Eu não tenho meu nome não, mãe! Eu vou procurar! Pega o celular! Pega o celular! Pega o celular! Vai cantar! Está rodado agora?